E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom galera, mais um vídeo se iniciando aqui no canal E é o seguinte galera, hoje é mais um vídeo de CSGO E no vídeo do CSGO de hoje galera Hoje a gente vai mostrar pra vocês Mano, uma nova resolução aqui no CSGO galera O que que acontece? Normalmente eu jogo com a resolução 1280x1080 E bom galera, hoje eu achei a resolução muito diferente Quero até testar com vocês aqui Pra ver se eu vou recomendar ela pra vocês ou não Bom galera, antes da gente ir pra partida Pra gente testar essa resolução Eu estou aqui no meu CSGO pra mostrar uma coisa muito interessante pra vocês A primeira é pra falar pra vocês que a gente uprou o Supremo galera Finalmente a gente uprou o Supremo Tamo quase global Se você quiser ver algumas jogatinas minhas Mano, eu vou ensinar pra vocês já já Mas é o seguinte galera, eu tenho uma digo aqui Que mano, ela tava até com um adesivo bonitinho até Da Star Leader, não sei, 2017 Não sei, não sei Nem lembro o adesivo Acabei de raspar todos os adesivos aqui E eu falei, mano, como a minha Desert é muito importante pra mim Eu gosto muito, jogo muito com a Desert Eu tive que comprar um adesivo pra ela Bom galera, e o adesivo que eu decidi comprar Foi nada mais que um adesivo da Depré Depré, como é que é isso? Saca, eu achei ele muito bonito E vou colocar ele na minha Diggle, mano Vou colocar quatro adesivinhos Então vamos lá então Um vai ser aqui na ponta Vou dar um aplicar Vou pôr mais um aqui também Que vai ser na Diggle também Vou colocar nas três posições aqui Eu acredito que vai ficar bonito, né mano Diferente pra ter vários adesivinhos E ele é um adesivo, galera Que é tipo assim, muito grande, saca? Muito grande E bem notável Toda vez que você pegar na Diggle Você vai ver que, né mano Vai ficar bem destacado E bom galera, minha Diggle ficou assim Ficou uma Diggle bem interessante Tem um adesivo sobrando aqui Que eu comprei a mais Eu achei que ia dar pra colocar quatro, né Porque eu achei que era WP Mas aí que tá Eu vou ensinar vocês Como que vocês ganham Algum adesivo desse aqui Como que vocês querem ganhar Algum adesivo igual esse Que eu tenho aqui, mano Vou mostrar pra vocês Como é que faz Bom galera, eu faço live Todos, todos, todos os dias Na Twitch.tv Como que é o seu Twitch, Zé Gamer? Você vai clicar aqui, ó Twitch.tv Barra DNXSX E pronto, mano Dá um Enter E você já vai cair direto na página Eu vou deixar o nome DNXSX aí na descrição O que que você vai fazer, galera? Basicamente, mano A gente tem uma lojinha do canal Quando você entrar aqui Primeiramente que você tem que ser Sub, mano Tem que dar follow Você dá um seguidor aqui E escreve aqui Loja Aí vai dar Vai mostrar pra vocês aqui Entre e se de vista Você vai clicar aqui Em estrela e elementos E mano Aqui tem os adesivinhos Muito barato, velho 500 E-points Você vai assistir na live, tá ligado? E a cada 10 minutos Você ganha um certo ponto, mano Por exemplo Que eu tô com 900 e tantos E-points No caso, se eu quiser resgatar um adesivo Eu posso pegar o adesivinho E pôr no meu inventário, mano Beleza, galera? Essa é uma dica pra vocês Lembrando que tem que estar ativo na live Também tô fazendo live todos os dias Live, tá ficando com melhores qualidades Tá muito top, mano Tá muito top Uma coisa que eu percebi nela, mano É porque, tipo De longe você não consegue ver muito E tem muita Mas muita pessoa Que joga com essa resolução E eu não sei Talvez você jogue com essa resolução, né? E é tipo assim Eu não tô muito acostumado A jogar com essa resolução Então vamos ver o que vai dar, né, mano? Tamo daqui na cobozinha O Mano já conseguiu Chegar lá no xerifão, né? Vamos ver, mano Só o pano devagarinho por devagarinho Você vê que os bonecos Ficam um pouco embaçados, mano Consegui tomar um HS Ah, eu fui pressionado Consegui matar um ainda, mano Meu Deus Por incrível que pareça Consegui matar um com um de vida, velho Os bonecos ficam um pouco pixelizados Um pouco, sabe? Mas é pouca coisa, mano Tomei, velho Um HS ainda O meu time não ajuda, mano Ele falou caga o cara ali Literalmente, mano Eu caguei Não vou mentir, velho Porque tava com um de vida, mano Um de vida Eu não consegui fazer muita coisa Mas é aquele sistema Tem muita gente Que não consegue jogar com essa Com uma resolução um pouco mais alta E é obrigado, né, mano A jogar com essa, velho Tomara que esse cara ganha pra gente, velho Eu não sei se é o caso Nossa Eu falei pra você, mano O cara tava escondido o round todo, velho Eu tava com um de vida Ele me ajudou Eu consegui cagar uma bala no cara ali Mas valeu, mano Mas valeu Vou tentar fazer um forçado aqui Meio que a gente fica tudo embaçado, mano Eu não sei se pra vocês estão assim no vídeo Saca? Mas meio que a gente fica um pouco embaçado, mano Eu não consigo ver muito a cabeça do cara E tipo assim Por isso 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 é um dos motivos Que faz com que Muitas pessoas não conseguem upar A patente, né, mano Então essa resolução Vamos ver o que vocês acham aí, mano Tem muita gente que não sabe nem como é que funciona Essa resolução Então A tendência Ele tá mais miado ainda Cara, esse cara Comiu a mente dele, velho Mas Eu sinto que eu estou um pouco mais livre Ah, mano Manito O cara não ajuda, velho E eu com essa resolução Não consigo dar muito HS, entendeu? Não sei se vocês me entendem É um pouco mais difícil, sabe? Não sei porquê, velho Ó, eu tô com 2k, mano Não dá nem pra ver muito o dinheiro do time Vai pra você ver Quando você aperta aqui Não dá pra você ver, mano É muito pouco É muito pouca resolução, velho Eu já joguei bastante tempo com essa resolução Então, né, mano Eu não posso ficar falando muito Beleza Acho que os dois estão aqui Peguei um Eu não vou conseguir dar muito HS, velho Nossa Menos 70, menino Boa, manito É isso aí, mano Ganhamos Damos Nossa Eu dei muito dano nenhum Cara, tipo assim O HS é bem complicado você dar Não sei se for de scout De scout talvez Eu vou tentar dar um HS de scout ali, mano Mas eu acho um pouco difícil, velho Comenta aí abaixo também Se vocês jogam nessa resolução E se jogam Conseguem dar esses tiros Nossa, eu dei um HS Que isso Deu um HS, mano Foi uma bala só, velho Nossa O cara me xingando, mano Na toa, velho Não sei se vocês vão conseguir ver ali no chat Mas o cara tá me xingando Tá, puta Bolado Tomou uma balita só, mano E olha que foi na pior resolução, hein Nossa Aí, tá vendo? Tô errando Tá uma bagunça, mano Tá uma bagunça Por eu não tá conseguindo enxergar muito, mano Né? Tem um HS Cara, eu consegui Consegui... Boa Consegui dar dois HS, mano E o cara Ah, mano Eu não consigo ver o cara O boludo não faz nada, velho O boludo não me ajuda Vocês tem que arrumar um clãzinho pra jogar, velho Se é esse gol Porque não dá, mano Você pega muito o cara aqui, né? Não sabe nem se quer jogar, velho Ah, mas eu pinei nesse cara aqui, hein Essas horas no CS, mano Aí o cara, velho Essas horas o cara... Ó Não dá pra trocar de longe, não, mano Não dá pra trocar de longe Opa Tomou Não, o Twitch já tomou O Twitch foi pro saco Cara, de longe não dá pra trocar muito, velho Aí consegui matar, velho Que isso, mano Consegui matar os dois Mas de longe é muito ruim, mano De longe, literalmente Sem brincadeira, mano É muito, mas muito ruim mesmo, velho Mas é que deu certo Consegui matar os dois de longe, velho Foi safe, mano Vamos ver se a gente consegue fazer essa facinha de novo Nossa, quase que eu pino no cara, velho Aí já pensou a gente upa a águia aqui nessa partida, mano? Qual a chance, velho? Que isso, mano Tô conseguindo plantar todo o round Tô fazendo bonitinho Tô jogando Mano, usei o Pô Supremo também, né, rapaziada? Depois de muito tempo Eita Eita Cara, eu sou um merda, meu irmão Tava tiltado, mano Porra, mano É foda, velho É foda quando você pega um tóxico assim no time, velho É foda, rapaziada Vamos ver se a gente vai conseguir Se ele vai conseguir jogar o melhor agora É Não teve nem chance, né Aquele ali era mesmo, viu, mano Ó o cara lá, ó o cara lá Não dá pra dar um untap, mano Não dá, velho Vamos ver se a gente consegue upar, mano Acredito que é um pouquinho difícil, né Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver É, não upamos Mas Tá bom, valeu a pena Tá bom, valeu a pena